Eu queria deixar só uma frase pra você guardar no seu coração. O Presbítero Neto deu uma frase dessa palavra que eu achei muito interessante, eu queria só repetir essa frase pra você. Marcos 5, 33, diz assim, Então aquela mulher, que sabia o que tinha acontecido, tremendo e temendo, aproximou-se de Jesus, prostrou-se diante dele e contou a verdade. Quando a mulher foi curada, que ela recebeu a cura, ela foi saindo de fininho, Jesus disse, vem cá. Conte o que aconteceu com você. Diga assim pro irmão que tá do seu lado, tem que dar o testemunho. Agora olhe pra cá, Jesus disse pra ela, dê o testemunho do milagre que eu fiz. Só que tem um detalhe, tá cheio de gente aí contando o testemunho mentiroso. A mulher não, a mulher chegou e contou o que? A ver! Diga pro irmão que tá do seu lado, cuidado, com qualquer testemunho, que tão contando pra você. Antes de você acreditar, procure saber se é verdade. Eu vou deixar sua mão pro céu. Eu quero deixar outra frase. Antes dessa mulher chegar até Jesus, você sabe quem foi que o diabo usou pra impedir a mulher de chegar até ele? Diga assim, os líderes religiosos. Agora olha aqui pra mim. Pra baixo. O diabo também usa gente grande. O diabo também usa pastor. O diabo também usa presbítero. O diabo também usa missionário. O diabo também usa apóstolo nos oujudas. Então você cuidado quando você focar demais em um ser humano, no homem. Porque o homem vai te decepcionar. Mas Jesus não.